Um mutim na prisão feminina de Tamara, nas Honduras, resultou na morte de 41 reclusas esta terça-feira. A maioria foi queimada até à morte. As restantes foram baleadas ou esfaqueadas. A presidente do país diz que o ataque foi planeado por um gangue, com o conhecimento dos seguranças. As reclusas queixavam-se há semanas de que estavam a ser ameaçadas, por colegas membros do gangue.